e fala pessoal do canal fazer um vídeo aqui para vocês hoje tais no fã da china vamos fazer o teste dela e ver se ela é boa tá chegou para mim aí abertura aqui do pacote rapidinho e quem quiser vou tá deixando o link aí tá que a gente vai testar para ver se compensa então aqui eles mandam um eles mandam pra gente aí um vela rosca a gente já vai usar aqui é o bocal certo bocalzinho padrão acredito eu que seja tudo em alumínio que é bem leve a peça e esse é o adaptador que vai na minha tá minha uma eletrolux mas eu acredito que a pistola seja trocada e aí é um modelo diferente para mim ter a certeza eu fiz um a medição com o pacímetro e pediu já vou tá fazendo o teste lá para ver se veio certinho tá então aqui o galãozinho de 500 não precisa mais que isso para tá lavando um carro só e a mangueirinha tá aí aqui vocês vão encaixar ali dentro vai tá fazendo o encaixe e aqui a gente vai passar o vé da rosca que os cara mandou para nós ó como é de metal tá rapaziada pode dar umas três quatro voltas que é o suficiente só tem que prestar atenção aqui ó se não vai tampar e beleza tenta não deixar nenhuma ponta ó aí vocês vem faz o encaixe aí do adaptador e sempre passar o vé da rosca também ao contrário da rosca tá se for para lá passa para cá se não vai sair tá encaixado a gente jogar o sabão e fazer o teste a gente vai tá fazendo aí o uso de um vonix aí para tá tá testando ela e eu já trago para vocês aí na lavagem do carro beleza eu falo pessoal vou tá testando aí no fone agora tá vou tá usando o ver floc aqui da vonix direção até de um para quatrocentos eu vou usar um para 10 tá vou colocar 25 ml 250 ml de água só para a gente fazer o teste no produto então vamos lá vou abrir aqui e agora para calcular aqui é no olho tá e aí eu acho que eu acabei colocando um pouco a mais até tá deve tá aí na faixa de uns 50 ml aí aqui então agora que a gente completa de água e vai fazer o teste no carro e fazer então fazer o encaixe aqui e aplicação E aí E aí E aí E aí Pessoal o resultado é bom Então pode comprar Uma espuma Gasta bastante tá mesmo no mínimo Por ser um produto aí barato né Ele passa bastante Mas acredito que todas passam E ficou um resultado legal Quem quiser ver aí no canal tem a caseira Eu vou tá deixando um vídeo comparando aí Pra gente tá vendo a diferença Mas essa aqui solta realmente Uma espuma mais densa Sem a fita Encaixou aqui ó Aí aqui eu posso até soltar Que ela fica Só agora apertar E isso aí Esse aí é o resultado Solta uma espuma boa Lembrando aí que Se você quiser economizar Deixa com a fita Vai gastar quase nada Beleza Sem a fita ele gasta bastante Porém ele solta mais espuma Tchau Tchau Porém, porém, porém